Olá pessoal, aqui é a Penha Dias, estou aqui para mostrar para vocês o que é a Jada das nossas pernas, vou puxar esse pedacinho aqui da Tia Lígia, aqui o Mãe do Acá do Tio, o semi-filma, o topo para vocês verem, o corpo, a Jada, está tudo amareladinho, o báscoa, o bastão, o bastão usar, a capim gordura, a capim gordura, os pés de boiadeira, também sofreu, as bananeiras nem precisam falar, tem muito sentido. Eu vim colher aqui machimango, tem bastante machimango aqui, a mamona também sentiu, essa aqui é a margarida da praia, também secou, aquela que dá uma florzinha amarela, aqui não vai ter ela, a florzinha dela, mas tem ali na caixa d'água, aí eu mostro para vocês, olha como ficou tudo queimado mesmo, tudo está corzinha amarela, é onde está mais baixada, até esse mato aqui a braquiária também sentiu, olha como está amarela, aqui na baixada aqui, até que o machimango não sofreu tanto não. Aqui, a gente tem sombra, a árvore, aqui tem um pé de abacate, que já é do pedacinho da terra do pai ali, do sítio, ó, mangueira, e aqui o machimango, ó. Aí o machimango, para quem não conhece, é esse aqui. Tem bastante aqui, trançagem, aí a babosa também, que é outra qualidade, mas é babosa, e aí também eu vou levar. O aça-peixe, ó, então pega aça-peixe aqui. Essa aqui é a panaceia, que a gente fala, muito bom para os rins, para a infecção de urina, né? Tem muita gente que toma, bebe, faz um chá com o rami, e tem gente que faz banho de assento, né? As folhas bonitas dela aqui, ó, olha o tronco dela, já é bem antigo esse aqui. Trouxe lá da casa da Valdete, a esposa do Tio Zetinho, que a gente fala. O Zetinho eu já gravei com ele duas vezes, vamos ver se a gente consegue gravar de novo. Com ele trabalhando agora em outra profissão dele agora. Aí vai soltando embaixo e vai soltando os filhinhos, ó. Semente que cai e sai, assim, ó. E a flor dela é bonita, vou ver se eu consigo mostrar. Aí, a flor da panaceia. É, lá no Paulo das Ervas, ele fala muito dela também, né? O Chico filmou ele. Então, é só vocês darem uma procuradinha lá, para que mais serve. Aqui, ó, a nossa estrada aqui agora está cheia. Nossa, o nosso caminho aqui está cheio de machimango, ó. Que lindo, né? Tem gente que faz pomada. Pega um pouquinho de gordura de porco e faz um, faz uma massa com essa, com as folhas, né? Do machimango e faz uma pomada para articulação, para os joelhos, para dor. Então, tem muita serventia, né? Agradeço de coração todo mundo aí que curte o nosso canal, que deixa o seu joinha, que compartilha os nossos vídeos. Aqui o coquinho. O Chico fala gerivar, né? Você vem aqui, ó. Não sei se vocês lembram, quando vocês eram crianças, ó. Né? E aí, a gente tira o coquinho lá de dentro, ó. Olha o coquinho lá. E aí, a gente come. Tadinho, mas você teitando ele. Aqui. Aí, ó. Esse é o coquinho, ó. Um pedacinho só. Né? Antigamente, o povo fazia doce com esse coquinho aqui. Você tá aqui, né, Floquinho? Né, menino? O rami também queimou. Com a... Com a... Com a ragiada, né? Mas ele tá se renovando. As covas do meu pai tá bonita, tá? Um pé de sênia. Um pé de sênia. Aí tem a semente já também, ó. A semente do pé de sênia. Esse aqui é uma graminha, diz que é capim do presépio de Jesus, né? Da manjedoura. Tá aqui. Minha avó que plantou. A mãe da minha mãe. Ficou aqui. Uma graminha, né? Aí as covas do Sr. Miguel. Não sei se a imagem tá boa, mas... Tá indo, ó. A couve, ó. Não tá aqui. Eu vou pôr adubo. A terra tá muito fraca, né? Eu põe mesmo colocando... Palha de café, ó. Teve que pôr um pouquinho de adubo pra ajudar. Com esse frio, né? Que tá fazendo. Não tem o que pôr. O alho tá bonito. As covas tão bonitas aí. Então, agradeço vocês de coração mesmo, tá? Cada pessoa aí que deixa um comentário carinhoso pro meu pai e pra minha mãe. Ou pro meu tio. Desculpa se às vezes o vídeo balança. Mas é feito com muito carinho pra vocês. Tá bom? Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. E que nós possamos um dia nos encontrar, né? Se Deus quiser, logo essa pandemia passa. E aí a gente vai nos conhecer. As minhas amigas Cidinhas da vida, dona Cidinha. Um abraço pra vocês. Logo vocês vão passar. Logo pela pandemia, né? Tomando a vacina certinho. Pra gente poder conhecer. Cada uma de vocês aí. Tá bom? Um abraço. Fiquem com Deus todo mundo aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.